Nova Era, tá Nova Era? Tá em casa! Tá Nova Era? Tá em casa! Acabou o programa? Então, é só enquanto o elenco vem pra cá, o sorriso da bonita da televisão brasileira, o sorriso, o sorriso! Aê! Você doou o que pra gente fazer o sorteio com os nossos telespec? O que você acha de um par de sapatos? Eu já tenho dito isso. Pois é. Um par de sapatos. Mas tá todo mundo me cobrando velas. Também vai, mas vai o kit. Vai o kit. Se queira, a gente tá todo mundo achando, meu Deus, o que que tão pensando de mim? Nayandra, quero as suas velas. Nayandra, quero as suas velas. Como se as minhas velas fizessem milagre, se queira. E não faz, você não sabe, né? É, você olha, afasta gente ruim. Será? Seu marido, pum, né? Acendeu, é, viu? É, você deixa que funciona, né? Veja, né? Então, vamos soltear uma caixa de vela, né? Tá, pronto. Da mãe Nayandra. Mãe Nayandra. Mãe Nayandra. Tá ouvindo, né, Elis? Das Cachoeiras, né? Nayandra. Jogum, é. Viu? É, ô, não, meu bem, não, Elis, tá não, meu bem. Tá amarrado, mas, né? E não, mas um par de sapatos você vai dar? Um par de sapatos. Qual o número que você causa? Trinta e quatro. Pequenininho, ó, é. Então, um par de sapatos, bonito, né? Não é todo vai, acho que é acabado, não, né? Claro que não. Você vai trazer amanhã já? Traga amanhã, pode ser? Pode ser, que a gente já vai divulgando, entendeu? Para as mulheres e homens também, né? Porque às vezes o cara que gosta é fã dela. Nunca se sabe. Não é? Né? A gente tem que respeitar. E é seu fã, quer ter, né? Sentir o seu cheirinho, né? Não é, não? É. Já o banho, Nayandra. Pessoal, o programa acabou. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus é bom. E o diabo não presta. Ah. 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 Acabou-se. Ah. 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 Obrigado.